Geminas TV, oferecimento, deu a louca na Real, peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência, www.realretifica.com Marmitex da Ivonete, economize dinheiro e trabalhe na sua ceia de Natal e Ano Novo, a Ivonete deixa tudo prontinho pra você, ligue agora, 3551-0196 Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria, pesamos o botijão antes de você levar para casa, diz que entregas 3552-0111 Estética avançada Carol Santos, conheça o método de emagrecimento 5S, os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável Monster Burger, conheça a nova hamburgueria de Guaxupé Na tarde desta quarta-feira, dia 11 de janeiro, a Polícia Civil de Nova Resende cumpriu o mandado de prisão, localizou e prendeu Vilmar Boa Sorte, ele é suspeito de crimes a fazendas, lá cometeu alguns crimes nas fazendas da região de Nova Resende Ele foi preso, algemado e levado para a Delegacia de Polícia Civil Logo depois, compareceu na delegacia o pai dele, o Geraldo Boa Sorte, que é um dos vereadores mais votados de Nova Resende E queria conversar com o filho, já que a lei permite, ele entrou, dentro da delegacia estava somente um policial O Vilmar estava algemado e o pai abriu as portas da delegacia que estavam fechadas E deu sinal, o rapaz saiu correndo para fugir Neste momento, o policial que estava na delegacia levantou para ir atrás do rapaz para prendê-lo novamente Só que o vereador interceptou a sua passagem, ou seja, deu-lhe um empurrão, ele caiu e acabou machucando Acabou tendo ali uma lesão no braço, vocês podem ver pelas fotos Mas, mesmo assim, um policial levantou e o Geraldo, o vereador, não queria deixar ele sair atrás do filho Mas o policial acabou saindo ali, pediu apoio da Polícia Militar também e de outros policiais civis da cidade Mas eles realizaram um rastreamento e não conseguiram localizar o rapaz Ele saiu da delegacia algemado, deve ter tido a cobertura de alguém por ali Deveria ter algum carro ali próximo, que acabou dando a fuga para ele Ele encontra-se foragido, o Geraldo, boa sorte, foi preso pela Polícia Civil Pagou fiança e foi liberado e responderá o processo em liberdade Geminas TV, clique e assista Geminas TV, clique e assista